Alô, alô, antes do Brasil Alô, alô, antes do Brasil Tudo pianinho, porque o Timão Tudo quietinho, Timão que abriu Agora quem aqui é sofredor Olha, olha, taça aí E com essa taça nós somos a forra campeão invicto Na raça, na raça E é claro, eu tive o brilho de alegrar o Brasil E também tive o brilho de calar outro Brasil Ser corente é paixão antiga Aquele beu que aqui diziam que era muito bom de briga O que é que deu? De mão na cabeça E o que é que deu? De mão na cabeça Alô, alô, antes do Brasil Alô, alô, antes do Brasil É campeão! É campeão! Animatório Insight E anima a galera